Pra você isso é amor, mas pra ele só não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera, se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera, de mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera, de mulher pra mulher, supera Supera